Histórias sobre seres de outros planetas sempre estiveram na imaginação das pessoas. Descrições de discos voadores, luzes estranhas e contatos com extraterrestres despertam a curiosidade e desafiam pesquisadores na busca por explicações. O Teledomingo teve acesso a documentos secretos da Força Aérea Brasileira guardados no Arquivo Nacional, que reúnem relatos registrados e investigados pelos militares há mais de 60 anos. São casos de experiências impressionantes que envolvem a visão de objetos voadores e acontecimentos inexplicáveis, muitos deles aqui no estado. 18 de março de 1967, um C-47 da Força Aérea Brasileira deixa Florianópolis rumo à base aérea de canoas com dois pilotos e 18 passageiros militares e civis. Dez minutos após a decolagem, um dos pilotos, capitão Yekel, percebe uma luz intensa do lado direito da aeronave. A luz acompanha o avião mudando rapidamente de posição. O capitão Yekel transmite a localização ao Centro de Controle Aéreo de Porto Alegre e pergunta se há outra aeronave naquela região. O centro de controle não identifica nada e autoriza a perseguição ao objeto. O outro piloto, o capitão Puguet, começa as manobras. Toda vez que se aproximam, o objeto se afasta rapidamente, alternando a intensidade de luz e cor. Quando se dão conta de que a perseguição é inútil, os pilotos decidem seguir para o aeroporto de destino em canoas. Neste momento, descobrem que são dois os objetos no céu. Os passageiros também testemunham o fenômeno. As luzes seguem acompanhando de perto o avião militar até o pouso. Este é apenas um dos mais de 618 casos registrados nos arquivos secretos da aeronáutica. São cerca de 2.500 páginas de documentos confidenciais liberados agora. Eles revelam que a Força Aérea Brasileira não só reconhece a existência de objetos voadores não identificados, como vem registrando e investigando os casos desde a década de 50. Nos arquivos, há provas de que a FAB manteve um sistema de investigação entre os anos de 1969 e 1972. Os papéis dão detalhes de como funcionava a Oceane, que apurou pelo menos 70 casos de OVNIs. Vamos dizer que seja uma herança da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, soviéticos e americanos, eles eram uma espionagem terrível. E a tentativa era sempre um amedrontar o outro com armas segilosas, armas secretas. Então qualquer coisa que aparecia no céu, qualquer fenômeno meteorológico, a interpretação era um avião secreto soviético, um avião secreto americano. E ambas as partes não só acobertavam tudo, como faziam questão também de lançar mais lenha na fogueira para criar mais problemas um para o outro. Este homem já ocupou os mais altos postos da aeronáutica brasileira. Durante dois anos, o Tenente Brigadeiro do Ar, José Carlos Pereira, comandou a defesa aeroespacial do país. Na época, foi responsável por reunir os documentos agora revelados. Ele diz que durante anos os casos foram mantidos em sigilo por motivo de segurança nacional. Hoje na reserva, o ex-comandante admite que para alguns acontecimentos não há explicação. A gente pode afirmar que em torno de 98% dos fenômenos que ocorrem na atmosfera e que são visíveis têm uma explicação, são perfeitamente explicados. A questão é que 2% não são explicados. Finalmente se oficializou que nós temos, que a Força Aérea Brasileira realmente detinha e ainda detém, documentos oficiais de relatos dos seus pilotos, pilotos civis, pilotos militares, controladores de tráfego aéreo, ou até pessoas civis mesmo que entraram em contato com a aeronáutica, de seus avistamentos. Isso só vem a reforçar o que a gente sempre bateu, que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Fenômenos inexplicáveis que também rondam o Rio Grande do Sul. Entre os casos documentados pela aeronáutica brasileira, há 58 relatos de gaúchos que dizem ter visto algo estranho e impressionante no céu. Avistamento, Alegrete, 5 de outubro de 2001. Eu me encontrava no pátio da minha residência, próximo à piscina, e ao olhar para a esquerda da posição que eu estava, ao lado norte da cidade, surgiu um objeto branco, brilhante, em forma de estrela, aproximadamente do tamanho da Lua cheia, deixando atrás de si um rastro de fumaça muito espessa, que não se interrompia. E esse objeto se deslocava em alta velocidade. A primeira gravação foi feita totalmente por acaso. A partir daí, João se dedicou a conseguir novas imagens no céu. Até que, quatro dias depois, deu sorte. E dessa vez, tratava-se de um objeto branco, brilhante, em forma de estrela, um pouco menor que o primeiro, sendo que esse segundo objeto não deixava rastro de fumaça. Ele se deslocava lentamente, emitindo aquela luminosidade, o tempo todo com a mesma intensidade, se deslocando lentamente do sul para o norte. Explosão de objeto aéreo não identificado. Vicente Dutra, 4 de fevereiro de 1970. Há 43 anos, uma explosão aterrorizou os moradores do pequeno município de Vicente Dutra, aqui no norte do estado. Este comerciante aposentado diz que lembra do dia como se fosse hoje. Nós vimos o objeto não identificado, porque a gente não sabia o que era, numa certa direção de sul-norte. Você percebeu, a princípio, uma certa nebulosidade do rastro, e até a gente visualizar o próprio aparelho luminoso. Não se constatou nada, não se encontrou vestígio nenhum, foi caindo no esquecimento. Avistamento Pelotas, 5 de outubro de 1996. Um dos casos de maior repercussão aconteceu aqui no aeroporto de Pelotas há 17 anos. A história correu o país e foi registrada nos arquivos da Aeronáutica Brasileira. Aquele domingo de outubro não vai sair da memória do aposentado Gilberto dos Santos, que trabalhava como fiscal de pista do aeroporto quando algo no céu chamou a atenção dele e de um piloto que sobrevoava a Lagoa dos Patos. A gente não tinha noção do que poderia ser. A gente tinha noção do tamanho da sombra que a gente via, né? Vou dizer assim, era muito grande. Ficou aproximadamente ali uns 3 minutos, eu acredito, e logo em seguida desapareceu como um toque de mágica sumiu. Ela tinha a forma de uma pirâmide. E com certeza um helicóptero ou uma aeronave por maior que seja, ela não mostraria uma sombra daquele tamanho. A história do Gilberto não é a única em Pelotas. Casos semelhantes foram relatados por outros moradores. Tanto que a cidade tem até um grupo de estudos ufológicos, empenhado em registrar a aparição de OVNIs. Se a própria Força Aérea Brasileira diz que existe OVNIs e que não consegue acompanhar e larga documentos para os ufológicos poderem fazer um estudo, nós não temos como negar que o fenômeno existe, ele é real. Os relatos surpreendem. Para quem viu, fica a certeza. Para quem apenas ouve as histórias, resta a dúvida. Mas a liberação de documentos oficiais pode ser um passo importante para que um dia, quem sabe, as perguntas possam ter uma resposta definitiva.